Ei, você, empresário e empresária, tem aquela sensação que está faturando mais, mas não sabe como é que está a saúde financeira desse seu negócio? Tem aquela preocupação de que por causa do endividamento pode quebrar a qualquer hora? Eu tenho uma boa notícia para te dar. E ela não é mágica, não é qualquer coisa. Existe técnica, existem especialistas para isso. De modo a te ajudar a organizar o financeiro, para que você perceba de maneira inteligente onde reduzir custos, onde aumentar o seu lucro e ter planejamento financeiro. Quer saber mais? Toma uma atitude agora e transforma o seu negócio em algo lucrativo e sustentável. Clique aqui!